reforma também ou não? Não, trabalho com reforma. É, você acha ruim? Não compensa. Não compensa? Não, a gente tem preço muito bom pra perder tempo com reforma. Sério? Aham. Eu pensei que, que, que. Não. E você vai ter o mesmo sofá, já teve 15 anos, vai ter o mesmo. Você vai trocar, você troca, né? O meu durou 4 anos, né? Você foi lá e vestiu ele de novo. Passa chocolate. Vestiu de novo. Eu vesti com a mesma roupa. Arrancou a roupa velha e botou a roupa nova. E o sofá continua lá igual, né? É retrato e articulado, pelo menos? Sim. Sim, ele, 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 você separa. Estica, encolhe. Tira as almofadas pra lavar e tal. Não, eu tô falando que é retrato e articulado. Seria a perna, você estica as pernas. Ah, não, eu tenho um, um, um. Ainda, ainda, ainda. Não, é, ele tá no passado. Quanto você pagou pra reformar? Não, não vou dizer quanto eu paguei, não. Deve ter sido uma micharia, matou o carro. Não, 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 é o, como é que é o nome? É, ô, meu Deus, esqueci o nome. Você põe o pé, caramba. Não é o que você puxa, é um. Puf? Não. Tem o nome. O que, caralho? Não é puf, é o que? Quando você põe o pé. Poxa. Você tem uma poltrona. Aí você põe o pé aqui. Que você pega a alavanca, que você põe ela abre, assim. Não, o meu não é isso, é um. É o que, cara? É um puf, porra. Tem outro nome. É retrato e articulado. É um caralho. Ó, o chat vai me ajudar aqui, ó. Porra, eu esqueci o nome. Eu só tenho um quadradão, aí você encosta no sofá e tira o quadradão, assim. Eu esqueci o nome, cara. É puf. Não é puf, porra. É um puf gigante. Não é puf. Ó lá, chegou a nossa comida. Tem um nome. Fala-me, Deus do céu. Ah, eu esqueci. Esse aqui é salgado. Puta, como é que é o nome? Quer salgado? A galera vai me ajudar aqui. Não, eu agora não quero salgado, pelo amor de Deus. É salgado, amor. Pelo amor de Deus. Esse aqui o Rafa mandou de presente pra você levar. Ah, legal. Olha quantas coisas boas, tá vendo, Silvia? Pois é, você viu? Pra você ficar com bastante ódio. Esse é presente pra você, Silvia. Mas vai eu comer mais. Põe lá, dá lá pra galera, ó lá. Porra. Chese. Aê. Chese. Chese long. A Chese. É uma chezinha. Obrigado, pessoal do chat. Vocês são demais. Uma chezinha. É um quadradão que... É um puf. Fala-me. Chese porque é metido a francesão. Não é chese. É um caralho de um puf, porra. Não, puf é outra coisa. É um quadrado que você põe o pé. Não, puf é a bola. Eu tenho puf. Que puf é bola? Só na tua casa. Puf é bola. Puf é aquela bola que eu também tenho. Você deita lá no puf. Não é bola. Não. Você tem um puf quadrado que você põe o pé. Não, isso é chese. Pra sofá é chese. Você é francesão. Não. Se é o Zé nasceu em Paris, você. Não, não. É chese. Puf é uma coisa. É bosta de puf, caralho. Joga no Google, caralho. Aqui, então vai. O Zé Teimoso. O Zé francês. É chese. Tudo você fica, ó. Puf. Tá aqui. Ali toma o vinho dele com tons de não sei o que no chese. Ó. Botei puf, apareceu o quê? Mas tá bom. Na minha época era outra coisa. Caralho. Puf é onde você põe o pé. Apareceu um saco. Não, então pronto. Isso é puf. Tá bom. Pra você puf é um saco. Chese. O que é chese, caralho? É o quadrado. Ah lá. Isso aqui é um quadrado ou é um... Não. Isso é uma chese. Isso aqui é uma chese? É, é. Ah, isso aqui é uma chese. Eu tenho também. Isso aqui é. Não, não, não. Ah, tá. Falou, então. Falou. Falou. Não, não. O cara tem a foto de uma cadeira. Não, não, não. Ele falou que é uma chese. Olha o pezinho, mané. Aqui, ó. Isso aqui é o chese. Isso é puf, caralho. Não, isso é chese. Puf. Não. Vamos ver aqui, velho. Mudou, mudou porque se cagou. Vai. Mudou porque se cagou todo. Não. Pontrou na sofá, inflável, com puf. Acabou de tomar no cuzão dele, bonito. Se lascou tanto. Se fudeu, gostou. Vou até aumentar aqui, ó. Não, não. Não, não, não. Vamos lá. Discordo. Não, não, não. Discordo, discordo. Eu vou perto da câmera. Não. Tomou no cú legal aqui. Aí. Aí, bora. Não tá mostrando. Olha lá. Controna com puf. É. Toma no seu cú, trouxa. Não. Toma, francesão. Então vamos lá. Vai lá, Aram Proust. Deixa eu te explicar uma coisa. Nasceu na França. Vai lá. Quando é chese, ele é acoplado no sofá. Você vai na ficha. Não necessariamente. Sim, meu amor. Ou ele é igual aquele cumprido que você mostrou. É. Aquele. Isso aqui é chese. Não. Ah, não. Não é. Também. Também. Ah, chese são duas coisas diferentes. O quadradão é chese, pô. Tomou o Zé Puff e tomou num toba bonito, velho. Como eu gosto, velho. Eu amo quando o Zé Puff, que eu nasci em Paris, eu sento na chese. Não tem nada a ver com o Zé Puff. Eu sou muito riquinho. Não tem nada a ver com isso. Meu apartamento tem 800 metros. Nada a ver com isso. Eu tenho uma chese. Nada a ver com isso. Chese no teu cu. É puf, caralho. Não, é chese, caralho. Eu mostrei pra você. Não, é chese. Faz ali, pô de puf, é. Puta que pariu. Vamos mudar de pau pra caceta. Melhor é, melhor. Muda de pau pra caceta aí, vai. Não adianta. Você tá meia hora procurando até. Nossa, mas eu vou dizer uma coisa. A comida desse cara é muito boa. Não é boa? Não é boa? É boa. Puta que pariu. Só faltou você sentar numa chese agora pra puta você comer gostoso. Você vende chese lá.